Saudações pessoal, boa tarde! Estamos aqui na Rio Santos, galera, está um trânsito do caramba Tinha uma placa ali indicando 2h20 de Caraguá até Ubatuba Uma distância super absurda É um tempo super absurdo, uma distância tão curta A gente aqui já está mais um pouquinho, desenvolvendo um pouco mais rápido no corredor, mas estão prendendo a gente Tinha um pouco mais rápido no corredor Bastante moto na estrada hoje Bastante moto grande inclusive na estrada hoje Ai que beleza Tinha um pouco mais rápido no corredor Tinha um pouco mais rápido no corredor Tinha um pouco mais rápido no corredor A CIDADE NO BRASIL Isso é um perigo A outra achando que é motoboy E o cara não desiste Isso que é o pior A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá complicado Tem poucos policiais ali na frente? Tem poucos policiais aqui Umas três, umas três A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente não gosta de fazer isso que a gente tá fazendo Mas não vai ficar preso no trânsito não A CIDADE NO BRASIL Aqui enquanto não tem faixa Não sou obrigado a adivinhar Se é acostamento ou não, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.